Oi, pode entrar, Gervana. Oi. Oi, Gessa. Bom dia. Bom dia, entre, Henrique. Ah, não. Você não pode entrar, não. Mas por quê? Hum, sabe o que é? O parque já tem gente demais. Eu acho que não cabe mais ninguém. Nossa, mas só tem quatro crianças no parque. Como é que ficou cheio? Hum, sabe o que é? Você é meio... Sabe o que é? Você pode sentar ali quando as outras crianças saírem. Você brinca lá sozinha, tá bom? Tá bom. Giovana, o que será que tá acontecendo ali que não tá deixando a Rafinha entrar? Não sei. Vamos lá ver? Por que você não deixou a Rafinha entrar? Eu? É porque ela não quis entrar. Eu acho que ela não tá se sentindo bem. Ela foi sentar um pouquinho. Mas ela tava tão animada pra vir no parquinho. Vou lá falar com ela. Pera aí, moça. Rafinha, o que que aconteceu? Você tá passando mal que você não quis entrar no parquinho? Não, é que a mulher disse que o parquinho tava cheio demais pra mim entrar. Como é que é? Vamos lá. Moça, a impressão minha é que você tá sendo preconceituosa com a nossa amiga. Pois é. Eu? Não, então preconceito com ninguém, não. Você tá com preconceito sim. E isso é muito feio. Todos nós somos iguais. Galerinha, não é que ela tá com preconceito? Comente aqui embaixo. E aí, eu vou fazer imag embraceda. Tchau.